Segundo o Sankseye Awakening, isso quer dizer que temos algumas novidades vindo lá do servidor chinês que um dia vai chegar aqui no Global. Como vocês viram aí na capa do vídeo, nova skin, nova personagem que serão acrescentados na vontade, estelar também e um novo buff no El Cid. Então vamos conversar sobre isso e mais um pouco nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji. Sankseye Awakening, então bora lá. Conferindo aqui o que chegou no Global, no Global a gente teve o Campeonato de Jamiel, hoje a partir das 10 da noite até meia-noite. Dá para você participar para pegar aqui os dois baúzinhos também, mesmo você não classificando. E também chegou aqui o Mu nos duelos sagrados. Então se você já quer dar aquela testada aí no Mu, fica à vontade em usar ele. Vou ver se amanhã eu trago aí a review do Mu também, né? Um vídeo de rodada dupla amanhã aí para vocês, tendo nossa atualização de manhã e resposta de enquetes. E à noite a gente traz aí o vídeo do Mu. Lembrando que ele vai ser o banner da semana que vem, tá? Essa semana, eu estou gravando antes das 10 da manhã, deve ser anunciada aí a Sasha. Mas como ainda não tem informação do Face, não sei se vai ser acrescentado a Sasha na pool, beleza? Mas eu já soltei ontem no vídeo de spoilers, né? Inclusive a minha especulação que talvez podemos ter aí dois CRs SSSX esse ano e também dois personagens SSSX. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu até montei uma enquete, né? E amanhã eu vou trazer um resultado dessa enquete para verificar se a galera está achando que isso pode acontecer ou não, tá certo? Que é terça-feira, que é dia de resultados de enquete no canal. Então beleza, passado esta parte aqui das novidades do global que nós temos, né? Vamos para os lembretes. Então não esqueça que hoje é segunda-feira, então muita coisa resetou, como por exemplo o Upskill, né? Do mercado da Arena de Honra. Não esqueci de dar aquela comprada aqui também. E aqui no mercado pegar o seu pacote de 10 diamantes também. Então vamos lá, ó. Peguei aqui no vigor e também ir aqui no dividir e pegar mais as suas geminhas. E é isso, beleza? Os lembretes de segunda-feira que temos desta semana. Na próxima semana que tem um lembrete, né? De PVP milir os bilhetes, tá certo? Falando um pouquinho das novidades do servidor chinês. Então teremos aí uma nova skin que será lançada. Até o momento não saiu vídeo de gameplay dessa skin, né? Que eu consegui postar lá no meu canal de lives também. Mas temos a imagem dela, que inclusive saiu na imagem de atualização. Então essa aqui é a nova skin da Artemis. Uma mais recatada, meio geisha, assim. Achei bonita, né? A skin da Artemis. E essa vai ser a imagem da skin que nós receberemos, né? Lá no skin flip, se não me engano. Que vai chegar no servidor chinês. Mas isso não reflete para o servidor global. Ela pode chegar no Casa do Tesouro. Pode chegar no evento do Lune, né? Que inclusive deve chegar nessa quarta-feira também. Então, pelo menos no chinês, está anunciado que vai vir no skin flip. A próxima skin lançada de janeiro. Falando aqui, então, um pouquinho de vontade estelar. Recebemos semana passada e também o bait de não recebermos a restituição, né? Da vontade estelar. Infelizmente, mas vida segue, né? Vamos ver se a GT vai se pronunciar. Provavelmente não. Mas beleza. Vamos aqui ver quem que foi adicionado na vontade estelar. Essa tradução não ficou muito clara. Porque tem alguns personagens que não estava o nome dele totalmente claro. Não temos imagem, somente o texto. Por exemplo. Ah, anunciou o Saga. Qual Saga? Saga Gêmeos? Saga Sapuri? Então, ficou algumas coisas assim. Mas, talvez, devem ser esses personagens aqui, tá certo? O primeiro, então, vai ser aqui no físico, o Albáfrica. E também o nosso amigo Radamante de Sangue Divino. Ok? Porque até mesmo o outro Radha já está aqui também. E no para o próximo. Nós tivemos aqui, então, a adição do Defteros. Beleza? Que está no banner, inclusive, agora também. E no para o próximo aqui, é de proteção. De proteção, aquele que ficou traduzido como auxiliar. Então, deve ser o Kaiser. Que vai ser adicionado aqui também. A próxima, que é a de controle. Teremos aí o Oneiros. Né? O SSX da vez. Vai ser o Oneiros, que vai ser acrescentado. O próximo aqui, que é do suporte. Que é o apoio. Vai ser a Marechal Pandora. Que nós teremos adicionado aqui também. Então, esses seriam os personagens que vão ser acrescentados. Na vontade estelar. Mas não estou garantindo também que vai ser realmente esses personagens. Igual, por exemplo, o Defteros. Estava lá Starbust. Está alguma coisa assim, né? Que ficou traduzido o Defteros. Se eu não me engano. Então, alguns nomes ficaram meio estranhos. E por isso que não dá para ter 100%. Mas, na quarta-feira, eu trago aí para vocês a adesão desses personagens também. Tá certo? E, para fechar, nós tivemos aí uma adesão no nosso Shura Elcid. Né? Melhor dizendo. Um buff. Novamente, um buff. Depois dele ser lançado. Ele ainda foi buffado. E eu acredito que esse buff deve chegar também na próxima quarta-feira. É um buff interessante. Tá? Não é aquele buff que vai deixar ele mais quebrado e tal. Ele está um personagem ok. Lá no servidor chinês. Mas, o que que acontece? O escudo dele vai receber mais um buff. O que que acontece? O escudo dele é a mesma vibe até então. Igual o do Shuro Divino. Beleza? O que que acontece aqui do Shuro Divino? Você leva aí alguns hits e vai acabando com o escudo. Da mesma forma do Xion. O que que ele vai ter de aprimoramento agora? O escudo dele não vai ser mais por hit e sim por ataque. Então, se o Shura Divino atacar um El Cid. E o Shura for lá atacar cinco ataques. Vai como se fosse um escudo, né? Um hit retirado do nosso El Cid. Então, é um buff bem interessante. O Milo, por exemplo, começa a causar três hits aí. Então, meio que vai arrancar então um escudo só do El Cid e dos cinco que ele tem. Se tornando um buff bem interessante. Mas isso deve seguir aquela regrinha que a gente consegue reparar no Tanatos e na Serafina. Alguns ataques são de assistência. Por exemplo, Shuro Divino vai dar quatro contra-ataques. É como se fosse quatro contra-ataques individuais. Então, nesse caso, eu acredito que no El Cid vai tirar quatro escudos dele. Por exemplo, o próprio Shuro Divino. Quando você lança o ataque dele, que ele dá dano no ataque em área. Lá ele deu cinco hits. O próximo ataque que ele dá em alvo único. É considerado um ataque de assistência. Se eu não me engano. E ele enche mais uma barrinha do Tanatos e Serafina. Então, vai tirar mais um escudo do El Cid nesse caso também. O do Sukiô, ele dá lá três hits. Então, vai tirar um escudo dele. Mas se o Sukiô atacar três vezes três hits. Vai tirar três escudos. Porque ele atacou três vezes. Tá certo? Então, vai ter esse lance de ataques de assistência. Sempre segue essa regra. Até então, eu acredito que não deva ser diferente no El Cid. Então, é um escudo interessante. Eu gostei. Eu achei que desse necessário. Para falar a verdade. O personagem já está redondo. Na minha avaliação. Mas eles querem melhorar. Querem vender mais o personagem no servidor global. Então, está tudo bem. Eles quererem melhorar o personagem. Porque até mesmo. Ele ainda não passou do Afrodite. Não passou do Kano. Não passou do Tanatos. Então, pode dar uma melhorada. O quanto quiser. Ele ainda não está superando. Hoje, o Stop Change. Embora a gente não tem muitos. Ele ainda está. Ok. Até mais interessante. O Radamantes. Sangue de Vinho. Está mais interessante. Que talvez o Sukiyo também. Embora o Sukiyo possa ser tão perigoso quanto ele. Mas o Sukiyo tem um problema. Que você não consegue curar. A Atena complica o Sukiyo. Então, ele tem essa vantagem a mais. Além desse escudinho. Que foi aprimorado também. Embora ele é uma unidade de papel. Mas a gente sabe o tanto que o escudo do Shuri Divino. Pode ser incômodo em algumas lutas. Então, o El Cid. Vai ser incômodo também. Em algumas lutas. Esse escudo que ele tem. Ok. E até mesmo para enfrentar outros. É o Cid, por exemplo. Que ele é um personagem de vários ricos. Então, no geral. É isso, tá galera. Todas as novidades. Que foram anunciadas. Para essa segunda-feira. Tanto do Global. Quanto da nossa tutorialização. Do servidor chinês. Tá certo? E é isso. Vou ficando por aqui. Né. Amanhã vai ter rodada dupla. Né. Nossa tutorialização. E o vídeo do Mu Divino. Né. Aquele. X motivos para investir nele. E até a próxima. Valeu. E fui. E aí